Esse desafio galera é chamado moeda no copo, é moeda no bolso. A Vanessa me desafiou para eu colocar essas moedas, todas as moedas que estão aqui dentro do copo sem deixar cair nenhuma. Não é isso Vanessa? É isso mesmo. Se eu não deixar cair nenhuma, eu vou ficar com todas elas para mim. Então galera, vamos começar aqui por aqui. Jogar baixinho para não ir muito longe. Um, duas, três, quatro, cinco. Tem que se desafiar. Esse desafio também a gente pode fazer com os colegas, para a gente desafiar também algum familiar. Quantas que eu vou conseguir colocar dentro do copo? Até agora não caiu nenhuma. Quer dizer que todas elas que eu colocar no copo são minhas, né? É isso mesmo. Eu vou colocar todas, quer ver? Vamos por aqui de novo? Não pode se arvechar. Devagarinho dá certo. Aqui, mais uma. Olha pessoal, está indo devagarinho, está indo já na faixa de doze copos. Mais uma. Outra aqui. Vamos para essa. Essa aqui. Esse desafio maravilhoso. Estou conseguindo já muitas moedas, pessoal. Mais uma aqui. Olha o tanto de copo aqui que eu já coloquei. Copo descartável, pessoal, viu? Brincadeirinha muito boa. Vamos para esse daqui. Consegui. Esse daqui, olha. Vamos lá. Vamos à sequência. Estou conseguindo várias, viu pessoal? Estou conseguindo aqui um teste do equilíbrio, viu? Aqui tem que ter paciência, equilíbrio. E é muito bom para a gente fazer um teste de brincadeira em casa, né? Com alguém da família. Mais uma aqui, olha. Opa. Está faltando aqui. Está diminuindo. Estão faltando poucos. Estão faltando poucos copos. Olha. Vamos para mais esse daqui. Vamos aqui. Opa. Vamos para esse. Estou conseguindo, pessoal. Estou conseguindo colocar várias moedas no copo sem deixar cair. Mais uma. Aqui agora. Esse aqui, olha. O segredo aqui parece que é jogar baixinho, viu pessoal? Deixar baixinho para poder a gente ter maior equilíbrio. Vamos para esse. Mais um. Mais outro. Vamos ver se eu consigo. Será que eu vou conseguir, Vanessa? Será que dá certo? Se eu deixar cair uma, eu perco. É isso? É isso mesmo. Parece que suas moedas estão todas indo para o meu bolso, viu Vanessa? Olha aqui. Está faltando aqui na faixa de 12, né? Bora lá. Vamos lá. Está faltando. Estão faltando 9. Será que eu vou conseguir, pessoal? Será que vai dar certo? Olha que desafio bom aqui. Equilíbrio, viu? Aqui a gente tem que trabalhar o equilíbrio. Olha aqui o tanto de copo, pessoal, que já está tendo aqui em cima da mesa. São copos descartáveis e todas as moedas são de R$1. Já estou ficando um pouco nervoso, viu? Nas últimas moedas estão faltando só 5. Vamos para essa daqui. E a dona da moeda também aí, a dona das moedas, está ficando também nervosa porque está perdendo as moedas. Faltam 4. Só faltam 3. Só faltam 2. Só falta 1. Consegui, pessoal. Está aí, olha. Coloquei todas as moedas dentro do copo sem deixar cair nenhuma. Mais de 40 moedas aí que eu consegui ganhar. Esse é o desafio. Moeda no copo é moeda no bolso. Agora todas elas são minhas. Você também pode fazer em casa. É um teste do equilíbrio. É a habilidade que a gente vai se desafiando devagarinho. Sem muito avexame, sem muito se aperrear. Dá certo. E aí você pode fazer também com alguém da família ou com algum amigo. Muito bom esse desafio aí que a gente fez. Você viu que eu em poucos minutos consegui colocar essas moedas dentro do copo.